Fala aí, comparsas! Tudo bom? Aqui é o Solari, sejam bem-vindos aí a mais um Leituras do Solari e hoje a gente conversa aqui sobre o Brigadas Fantasmas, The Ghost Brigades, do John Scalzer, com edição aqui no Brasil, pela editora Aleph. Bom, o Ghost Brigades é a continuação do Guerra do Velho, né? Esse Old Man's War aí, já tem uma resenha desse livro aqui, inclusive eu recomendo, se você não leu o Guerra do Velho, dá uma fugida dessa resenha por enquanto, que acho que a gente vai entrar em alguns spoilers aqui do Guerra do Velho, né? Nada muito grave aí também. Bom, eu gostei bastante do Guerra do Velho, né? Mas o Brigadas Fantasmas eu gostei mais ainda, né? Pra mim é o ponto alto aí da quadrilogia que tem nesse universo aí. Terceiro livro eu já não gostei tanto, mas vale, pra mim vale muito pelo menos o Guerra do Velho e o Brigadas Fantasmas é imperdível os dois. É um dos melhores universos aí criados pela ficção científica recente, na minha opinião, é ambientado num mundo aí onde a humanidade é acuada aí por uma série de raças alienígenas pra tudo que é lado aí e tem que ter um exército bem durão aí pra sobreviver, né? Não ser dominado por esse monte de raças aí, uma mais criativa que a outra. Bom, o Brigadas Fantasmas tem um protagonista um pouco menos carismático que o Guerra do Velho, né? O Guerra do Velho era um senhorzinho velho que ganha um corpo novo ali, geneticamente modificado e melhorado, né? Então ele tem aquela experiência de vida, né? O protagonista do Brigadas Fantasmas não tem experiência de vida nenhuma, porque por mais que ele seja de carne e osso, ele é meio que criado ali, né? Toda a mente dele é mais programada do que ensinada propriamente. Esses soldados aí das forças especiais, essas Brigadas Fantasmas, eles já nascem com um corpo adulto, né? E tem um processo ali ultra acelerado de aprendizado que eu acho muito fascinante, acho um ponto alto do livro, assim. Eles começam os treinamentos deles ali com poucas horas de vida e eles crescem o tempo todo já conectados mentalmente, um entre cada um, né? Me lembrou, assim, algo levado às últimas consequências da geração que já cresceu com a internet, né? Dessa ideia de estar tudo conectado. Mas imagina uma criança que já nasce com a cabeça conectada, né? Você pode, se tem uma palavra que eles não conhecem, e no começo eles não conhecem nenhuma, eles podem perguntar em grupo ali, mas isso, assim, mentalmente muito rápido, assim, né? Em nanosegundos, você não sabe, não tem algum conhecimento de uma coisa, você pode simplesmente baixar ali o conhecimento, enfim, tem essa coisa do aprendizado muito rápido, né? Então é interessante, né? Porque se no Guerra do Velho tem um protagonista que é muito sábio, aqui tem um que não é necessariamente sábio, mas muito inteligente, né? Como sempre também, as raças alienígenas aí são muito bem construídas, né? Tem uns insetos meio tribais aí, os Eneshan, que tem meio que um complexo ali de liderança política, tem os Haei, que são mais espirituais, tem os Konsu, que são muito tecnológicos, tem os Obin, que não tem nenhum tipo de representação artística, por um motivo que eu não vou falar aqui, que é meio spoiler, mas enfim, são muitas raças alienígenas muito bem criadas, né? Uma coisa que às vezes acontece na ficção científica, que você vê muito em séries, tipo Star Trek, assim, por exemplo, que eles vão num país, num planeta, é meio que o planeta dos romanos, sabe? Ah, isso aqui é meio que o planeta dos egípcios, assim, você vê que é muito baseado numa coisa que a gente já conhece. Aqui no John's Cause não, tudo parece muito novo, assim, criativo, e quando você acha que você já viu a raça mais criativa que vai ter, chega a uma mais criativa ainda, enfim, é um universo fascinante mesmo. Como sempre também, o John's Cause escreve muito bem as cenas de ação, os diálogos também têm um ar meio poupe, assim, né? Que parece que todo mundo tem uma sacada genial pra falar, assim, né? O tempo todo. Mas que não seja realista, pelo menos dá esse tom poupe, assim, de diversão, de leitura divertida, né? De virar a página sem parar, né? Se for pra achar alguma crítica aí num livro que eu acho excelente, é que, às vezes, tem aquela... Por mais que tenha esses clichês poupe, assim, alguns eu acho meio exagerados, aquela coisa meio seriado do Batman que o vilão prende. O Batman conta todo o plano dele e fala Haha, vou deixar você aqui com esse ácido pingando na corda que vai derrubar a guilhotina ali, e, obviamente, o Batman vai ser safado ali. Enfim, mas também ajuda a dar esse ar poupe no livro aí de leitura divertida, né? Bom, tem dois livros ainda que continuam a série, que ainda não foram lançados no Brasil, que é o The Last Colony e o Zoe's Tale. É, esses eu falo quando chegar o momento deles aí, acho que quando eles forem lançados no Brasil eu volto a falar deles. Mas esses dois aqui já valem a leitura, e pra mim isso aqui já é um começo, meio e fim, assim, que já vale a pena, assim, um como companheiro do outro, né? Enfim, conversamos aqui sobre Obrigadas Fantasmas, altamente recomendado. Se você for comprar o livro e quiser ajudar o canal aí, tem o link aqui de associado da Amazon, comprando por lá vem uma ajuda aqui pra mim. Gostou do vídeo também? Pode dar aquele like, favoritar, assinar o canal aí, avisar os amigos também. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui, e aquele abraço aí pra vocês. Tchau, 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 tchau.